Temos um novo pacote pra abrir da Shein. Quem já viu lá o meu primeiro vídeo, já vai tá familiarizado. Eu comprei a primeira vez, essa é a segunda vez que eu tô comprando lá. Chegou essa semana, chegou hoje na verdade. Eu não me aguentei porque eu tenho que fazer o vídeo abrindo, que eu acho mais legal, né? No decorrer do vídeo eu vou dando os detalhes aí desse pedido que eu fiz. Vou falar mais umas coisinhas que eu esqueci, que na verdade é uma coisinha que eu esqueci lá no primeiro vídeo da Shein. E vamos abrir o pacotão, né? Ih, olha que grande que é. Só que assim, aqui é pra conter quatro casacos. Tô com medo de abrir e ver as condições que estão esses casacos aqui dentro, né? Quem já assistiu lá o primeiro vídeo, que foi a minha primeira compra, lembra que eu falei que eu tava afim de comprar uns casacos. Por isso que eu fiz a primeira compra, pra ver se era bom. E comprei agora a segunda, que são os casacos aí de frio. Eu não trouxe tesoura de novo, então vamos com o dedinho aqui, ó. Tcharam! Eu tô com medo real, assim. Real mesmo, porque são casacos grandes e tá no pacote, tipo, né? Sei lá como fizeram isso. Tá aqui. Vamos lá. Eu juro que eu tô com medo de abrir e me decepcionar. Vou começar pelo maior aqui. Essa jaqueta é uma jaquetinha de nylon, que é muito engraçado, né? Eu tinha, né, tempos atrás e tinha branca, tinha marrom, tinha preta. E daí eu dei todas, porque eu pensei, ai, não vai mais usar esse tipo de jaqueta. Daí agora no inverno eu tô doida atrás de uma, porque eu só tenho jaqueta, assim, tipo, couro ou casacão. Não tem um negócio, assim, tipo, mais esporte, assim. Enfim, ó, veio no saquinho, sacão, nesse caso, né? Então, gente, ó, é uma jaqueta comum de nylon que tem capuz com essa pele. Eu comprei porque dá pra tirar a pele. Eu não gosto de usar com pele. Então dá pra tirar aqui, fica só o capuzinho preto normal. Vou tirar. É bem feitinho, assim, eu achei. A pele veio um pouco amassada, né? Porque veio nesse pacote, ó. Mas se você usar pra você tirar a pele, aí fica só a jaqueta de nylon normalzinha com capuzinho. Ah, então, vamos ver quanto eu paguei nela, né? Eu paguei R$78,00. Tô olhando aqui. Tem bolso. Ela tem fechamento dela, é zíper e botão de pressão. E o capuz não sai, tá? Tem algumas que saem, né? Eu queria uma que tivesse o capuz que não saísse, mas que desse pra tirar a pele. Então eu paguei R$78,00, tamanho M, tá? Depois eu vou dizer o final da compra, o preço, quanto que ficou e o que eu tive de desconto dessa vez. Uma coisa que eu já quero falar, já que eu esqueci no primeiro vídeo. Quando você for comprar na Shein, tem um detalhe muito legal do site. É assim, você vê lá o produto que você quer comprar. E embaixo vai estar listado os comentários das pessoas que já compraram. E uma grande maioria coloca foto do produto ou vestindo o produto. Eu adoro quando as pessoas colocam foto vestindo o produto. Mas, porém, contudo, todavia, eu não tirei foto dos produtos vestindo pra pôr lá no meu review do primeiro pedido. Porque eu tenho preguiça, realmente. Mas é legal porque muita gente é empenhada de tirar foto com o produto e mandar lá. E você fazendo isso, você ganha pontos Shein. Que é aquilo que eu falei lá no primeiro também. Que são pontinhos que você vai acumulando. Tipo, eu recebi esse produto aqui, eu ainda não dei o ok aqui que eu recebi, se tá tudo ok e tal. Cada produto, ele vai te gerar um ponto. Se você coloca lá a avaliação, se você coloca foto em mais tantos pontos, se você dá um review escrito lá em mais tantos pontos. E todos esses pontos são convertidos em desconto pros teus pedidos. Então, assim, gente, quando for comprar um negócio na internet, assim, no AliExpress também tem essa opção. Olha embaixo lá, sempre vai ter as pessoas que já compraram e estão postando fotos, sabe? Não confia sempre na foto que tá ali da modelo bem feita. Principalmente no AliExpress. Porque todos os vendedores, eles usam as mesmas fotos. E quando você vai olhar na descrição do produto ou as pessoas que receberam o produto, é completamente diferente. No caso da Shein, não. Na Shein, eu vejo que é bem fiel ao que eles estão vendendo. A maioria das pessoas aprova. As que não aprovam é porque compraram o tamanho errado ou alguma coisa assim. Então, sempre vai ter embaixo lá as fotinhos das pessoas que compraram usando o produto ou do produto real. Isso ajuda muito você a comprar. Pelo menos pra mim, porque eu olho essa foto e já tenho noção se vai ficar bom em mim, se não vai, se o produto é um tecido que eu gosto ou não. Meu cabelo, gente, hoje, desculpa, tá? Ele tá meio... Oriçado. Oriçado. Próxima. Vamos pegar essa aqui, ó. Plastiquinha. Essa aqui é tipo... É uma bomber. Dessa cor que eu amo, que é um verde militar. Tem uns patches. Tem um zipperezinho aqui. Não lembro se ela tem bolso. Eu sempre gosto de ver... Porque eu sempre tenho a esperança que tenha um bolso interno. Eu adoro casaco que tenha bolso interno, mas é bem difícil ter. Então, ó. É uma bomber. É um material... Eu não sei dizer que material que é isso, gente. Mas acho que pelo barulho, ó... É tipo nylon, né? Tipo uma jaqueta de nylon, só que sem o enchimento, digamos assim. Eu adoro essa cor. Tem muitas coisas dessa cor, assim. E adorei. Essa aqui eu paguei 31 reais. Next! Olha. Temos um problema já. Não sei se é um problema, mas vamos ver. É... Ela é pra ser uma... É uma jaqueta pra ser, sabe? Com esse fechamento mais lateralzinho aqui, ó. Só que, na foto e nas pessoas que estavam usando da Shein, eu achei que ela era mais estruturada, assim. E ela não é. Ela é... Ela é tipo tecido, ó. Molinho, entendeu? Por exemplo, ela é mais uma blusa do que uma jaqueta, se bem que, óbvio, você pode usar como uma jaqueta e tal. Mas, assim, é bem feita. É que eu gosto de oncinha, sabe? Assim, não era o tecido que eu tava imaginando. Se bem que eu vi comentários de pessoas falando, ah, achei que era mais estruturada, mas mesmo assim é bonita. Aí eu falei assim, tá, então vamos arriscar, né? Eu paguei setenta e quatro, setenta e cinco praticamente reais nessa aqui. Vamos ver no corpo, né? Tomara que fique bonita. E agora o que eu mais tô com medo. Ele é um casacão com pedro de lã xadrez. A estampa... Bom, vamos lá. Vem com umas proteções e tal. Quero ver como é que eu vou mostrar esse casaco aqui. Eu vou ter que vestir, né, pra mostrar ele. Mas vai ter a foto aí também. Ó, esse aqui é pra amarrar, né? Vamos entendê-lo. Então, é assim, ó, gente. É um casacão de lãzinha dessa estampa. Ele não é... Esse eu vi já lá. Ele é pra ficar mais soltinho. Ele não é aquela lã durinha, tá? E... Ele não tem botão também. Isso também vi lá. Ele é só de colocar e daí você amarra esse aqui ou não. Usa ele solto. Se eu não me engano, ele não tem nada, assim, pra fechar. Nada que você também não possa colocar, né? Fica uma golona, assim. Pelo menos nas fotos que eu vi, né? É esse aqui. Esse casaco aqui. Que é xadrez. Eu amo xadrez. Tá. Esse aqui eu paguei, gente. Esse vocês vão ficar de cara. Sabe quanto que é esse aqui? R$39,47. Por quê? O preço dele... Deixa eu ver se tem aqui. É que não tem o preço original. Mas eu lembro que nesse dia ele tava com desconto. Ele tava tipo R$10, né? R$39,00. Porque eu tive o descontinho ali. Que eu já vou falar também. Mas é R$10,00 um casaco de lã comprido. Então, vamos lá. No total, a minha compra... Eu comprei quatro casacos, digamos assim, né? São duas jaquetas... Jaquetas mesmo. Um casacão. E uma jaqueta que ficou meio blusa ali, né? Tudo deu R$233,00. Medido por quatro? Não sei. Não fiz essa conta antes. Mas eu coloco aqui. Só pra gente saber mais ou menos quanto que foi por peça, né? Eu tive o frete grátis. Ah, é. Ó. Era R$233,00, né? Eu tive o frete grátis. E eu tive R$8,80 de desconto dos pontos XIM que eu falei pra vocês. Que é esses que a gente ganha de comprar, de dar review, de mandar foto. Essas coisas assim. Porém, eu coloquei ali um... Eles sempre te dão a opção de você colocar um seguro pra transportar. Por exemplo, se acontecer alguma coisa, eles te devolvem o dinheiro. E é R$4,00 o seguro. Então, digamos que eu tive um desconto de R$8,00, mas eu gastei R$4,00 ali no... Então, eu tive um desconto de R$4,00 no total. Enfim, eu acho que no primeiro pedido que eu fiz, eu não lembro se eu vi que tinha isso ou não. Mas nesse eu vi, eu resolvi colocar. Porque se acontece alguma coisa com o teu pacote, eles te devolvem o dinheiro. Tá? É um seguro. Enfim, eu gostei. Eu vou experimentar agora pra ver. Vou tentar gravar aqui, né? Colocar os casacos pra ver se ficaram legais. Mas, em geral, eu gostei. Não achei, assim, nenhuma decepção em nenhuma das quatro peças que eu comprei. Então, a XIM continua aí nas minhas top lojas da China. Gente, vocês viram a coleção dos bonequinhos do Chaves? Eu tenho que voltar a fazer vídeos sobre os colecionáveis que a gente tem aqui em casa, né? Porque tem muito mais do que os vídeos passados. Se você não assistiu, procura aí no canal que tem vídeos de eu falando dos nossos colecionáveis. Mas, quer dizer, só dos Funko Pop. Mas a gente tem vários e eu quero voltar a fazer. Porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, tem que voltar a fazer, né? Mas é isso, gente. Esse foi o meu pedido, o meu segundo pedido da XIM. Curti. Obrigada por assistir. Se você ficou aqui até agora, eu acho que eu mereço um likezinho, né? Se inscreve aí, deixa o seu comentário. E me segue lá no Instagram, beleza? Beijão. Fui. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.